Os parentes das vítimas acharam que a liberação dos corpos fosse mais rápida. Mas no IML de Anápolis, a notícia que receberam foi de que isso poderia levar até três meses. Nessas imagens, feitas minutos depois do acidente, o carro aparece em chamas. Lá dentro estavam Valdomiro André da Silva, de 67 anos, e Maria de Fátima do Santo Silva, de 62. Eles eram casados e viviam na zona rural de Petrolina. O acidente aconteceu no trecho da GO 330, que liga Petrolina a Ouro Verde. O casal morava na fazenda e estava indo para a igreja, que fica a apenas 500 metros do local da batida. De acordo com testemunhas, assim que o carro saiu da estrada de terra e entrou no asfalto, bateu de frente com o caminhão. Seis dias depois da tragédia, a família faz vigília no Instituto Médico Legal. Hoje, Dona Maria completaria mais um ano de vida. Uma tristeza para quem ainda nem conseguiu se despedir. Lucélia, irmã mais nova de Maria, explica que a família é muito grande e unida. Por isso, a morte do casal gerou tanta comoção. Eu já chorei demais. Agora hoje eu estou assim, eu não consigo ver que ela está morta. Este outro irmão diz que não consegue entender por que demora para a liberação. A indignação maior da família, porque a gente não esperava, como a gente não esperava o acidente, mas aconteceu. Mas esse imprevisto dessa demora de análise aí do corpo, desse DNA, a gente não esperava. O diretor do IML de Anápolis se reuniu com as mais de 20 pessoas da família que estão no local, aguardando as providências. A liberação efetiva, ela depende do resultado, né? Porque para liberar um cadáver, a gente tem que identificar para a gente saber que a gente está liberando o cadáver certo para a família certa, entendeu? Então, a entrega do corpo, ela é vinculada à identificação, tá? E a identificação, eu seria eleviando se eu colocasse uma data fixa, porque como eu falei, depende da qualidade da amostra. E a qualidade dessa amostra é determinada lá no laboratório. A gente fez a coleta da forma mais padrão que a gente tem, da forma mais padronizada, da forma mais criteriosa, como é sempre feito.